O Irã tornou-se uma república islâmica em 1979. Desde 2013, é presidido por Hassan Rouhani, um religioso moderado que teve o mandato marcado em 2015 por um acordo histórico com as grandes potências mundiais. O documento restringe o programa nuclear iraniano e levanta sanções económicas ao país. O Irã tem a quarta maior reserva de petróleo do planeta, mas a receita do petróleo caiu para metade desde 2012. A inflação está em 15%. A Arábia Saudita e as monarquias árabes sunitas acusam o Irã de apoiar movimentos xiítas no Médio Oriente, na Arábia Saudita, Bahrein e Iêmen. Elas temem que um programa nuclear aumenta a influência do Irã na região. Já o xiita Irã acusa a monarquias árabes do Golfo e a Turquia de financiar os grupos jihadistas na Síria e no Iraque. O grupo Estado Islâmico considera os xiítas inimigos. Teherão também luta contra as incursões de grupos extremistas sunitas sediados no Paquistão. O Irã tem como aliados regionais os governos do Iraque, de maioria xiita, e da Síria, e o movimento xiita libanês Hezbollah, que ajudou a fundar para o Irã. A Síria e o Líbano são fundamentais contra Israel, cuja existência não é reconhecida por Teherão. A Síria e o Líbano são fundamentais contra Israel, cuja existência não é reconhecida por Teherão.